Olá, aqui é o Edgar Chouko de Tecnofala.com e neste vídeo eu vou mostrar a você como instalar WordPress no seu servidor local. Isto é, como instalar WordPress no seu computador, mas desta vez usando uma nova ferramenta. E esta ferramenta chama-se WAMP. WAMP Server é uma ferramenta, um software, um aplicativo, um programa que poderá instalar no seu computador e ele servirá de servidor para poder criar websites, blogs e aplicações ou seja, o que for, soluções com WordPress a partir do seu computador. Então, vamos a isso. Ok, para instalarmos WordPress usando o WAMP vamos precisar de duas coisas, duas ferramentas. A primeira delas é o WAMP Server, que é o aplicativo que terá que instalar no seu computador e a segunda é o WordPress, ok? O pacote WordPress que terá que baixar diretamente do WordPress.org Brasil. Em primeiro lugar, vamos baixar o WAMP Server. Então, é só vir para aqui. Então, tenha cuidado, preste atenção na versão do WAMP Server que tem que baixar. Se o seu computador for 64 bits, então clique no 64 bits. E se for 32 bits, então baixe para esses 32 bits. A melhor forma de saber, por exemplo, algumas pessoas que não sabem como fazer isso, venha para, por exemplo, computador e depois systems properties. Venha para aqui e poderá ter a informação sobre as especificações do teu computador. Então, aqui, por exemplo, eu vou alongar, vou abrir isto. Tem informação do seu computador e poderá perceber se é 60. Então, aqui diz system type de 64 bits operating system. Ok? Então, se o seu computador for de 32 bits, vai aparecer aqui. Ok? No system type, o tipo de sistemas. Tem que vir aqui e poderá ver isso. Ora bem, agora o que vamos fazer é baixar o WAMP Server. Então, para o meu caso, é 64 bits e eu só tenho que clicar em baixar. Se for 32 bits, para o teu caso, então, para o seu computador, baixe para o 32 bits. Outro aspecto fundamental que tenho que mencionar é que o WAMP Server só funciona com Windows. É por isso que aqui, por exemplo, a descrição do Apache PHP mais SQL on Windows. No Windows, ok? Então, ele só funciona para o Windows. Não serve para o Mac e também não serve para o Ubuntu. Então, o que vamos fazer agora? Baixa para o seu computador. Eu já o fiz. Simplesmente vou procurar onde ele está. E vou seguir, começar com o processo de instalação. Então, clique no aplicativo para poder iniciar com o processo de instalação no seu computador. É a permissão. Escolha o idioma. Neste caso, em inglês. Ou, se preferir, para o Macês, poderá. Aceite. Clique em Next. Clique em Next. E escolha a pasta. Ok? Eu vou escolher a pasta aqui. No local de CD. E vou escolher. Primeiro tem que criar uma pasta. Vou chamar isto de Wampa. Pronto. Instale. E espera até que termine o processo de instalação. Aqui, poderá decidir. Neste caso, está a possibilidade, a opção de usar o Internet Explorer. Neste caso, eu não quero o Internet Explorer. Eu quero usar o AutoBrowser. Se usa o Internet Explorer, pode usá-lo. Mas eu recomendaria que usasse o AutoBrowser como Chrome, por exemplo. E pronto. Aqui já está. Tenho que ir ao programa e procurar pelo navegador. Google. Chrome. Pronto. Já está. E também dá a opção para escolher o... O bloco de textos ou o editor de textos que quiser usar para editar o código. Pode ser o Notepad. Se quiser usar o Notepad, pode fazer. Neste caso, eu vou escolher... Vou optar por escolher um outro bloco de texto. Ou o editor de código, né? Dá-se permitir acesso. Clica em Próximo e Terminar. Clica em Finish. Nós já temos o Amp instalado no computador. Você poderá ver, por exemplo, agora para abrir, poderá ir ao seu Desktop e abrir o Amp. Dê a permissão. Quando ele não está aberto, está em vermelho. Como pode perceber. Agora, ele não está ligado. Então, quando o Amp está desligado, este aqui é o ícone do Amp. Então, para que nós possamos começar a usá-lo e você possa criar o website e editá-lo por aí fora, ele tem que mudar de cor. Como pode perceber, mudou de cor para laranja. Mas, mesmo assim, ainda não está pronto. Para que nós possamos usar, ele tem que mudar de cor para verde. Então, só depois de mudar para a cor verde, agora bem. Agora, aqui já está, já está na cor, já temos a cor verde, quer dizer que já podemos começar a usar o Amp. Então, clique nele. Então, ao clicar, vai aparecer esta pequena janela. Então, o que aqui diz, por exemplo, temos o localhost, temos o php, admin, admin, temos o admin, tem o virtualhost, que são servidores virtuais e temos o diretório. Mas, também temos aqui o servidor Apache, php e mysql. Pronto. O que nós vamos fazer agora é clicar onde diz start all services para que todos os serviços possam iniciar. A primeira coisa que vamos fazer é clicar no localhost. Ele vai nos levar ao nosso navegador. Então, no localhost, todos os sites que tiver, eles vão aparecer, eles vão mostrar aqui. Então, como pode perceber, aqui praticamente não temos nada no localhost. Então, este aqui, ainda não criamos nenhum site. O único que aparece é o local virtualhost, que é esta página que estamos aqui a ver. Podemos também, em termos de idiomas, nós não podemos alterar para português. Possivelmente, será a primeira coisa que terá que fazer, se não for capaz de ler o inglês. Então, esta aqui é a parte, é a página de configurações do servidor. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, de seguida, instalar o WordPress. Já temos o nosso servidor, mas não tem lá nenhum site. O WordPress não está instalado porque este aqui é o nosso objetivo. O que vai fazer agora é baixar o WordPress para o seu computador. Depois de baixar o WordPress para o seu computador, o que ele irá fazer é transferir o WordPress para o AMP Server. Porque nós queremos transferir o WordPress para este servidor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a pasta onde deve instalar ou deve colocar o WordPress. Então, clique novamente na janelinha do AMP Server, que é esta aqui. E depois, vem para aqui. www.director.com.br Esta pasta, e ela vai abrir uma pasta do seu computador. Aqui nesta pasta é onde você deve colocar os ficheiros do WordPress. Então, o que nós vamos fazer em primeiro lugar é criar uma nova pasta. Vamos dar um nome. Vou chamar isto Website. Ok? E depois, vou para a pasta onde eu tenho o WordPress. Ok? O que eu quero agora é procurar o meu WordPress. O WordPress que você acabou de baixar. E eu vou copiar toda esta informação, todas estas pastas aqui. E venho colar aqui nesta pasta que eu acabei de criar. Então, vou esperar até que ele termine a transferir. Vou esperar até que ele termine a transferência dos ficheiros. E pronto. O WordPress já foi transferido para a pasta. E eu posso agora fechar. Se eu, por exemplo, agora fizer o refresh desta pasta, vai perceber que aqui onde diz seus projetos, aparece o primeiro projeto. Que é esta nossa, esta pasta que eu acabei de criar, que tem todos os ficheiros do WordPress. Então, o que eu tenho que fazer, clique nele. Aqui, por exemplo, se tiver uma situação destas, faça o seguinte. Clique localhost. Barra. Website. No mesmo, o website é o nome da pasta que nós criamos. É lá onde contém todos os ficheiros do WordPress. Então, este é o diretor que tem sempre que seguir. Localhost. Barra. Website. Localhost. Barra. O nome da pasta que criou. Então, aqui estão-nos a pedir uma coisa. Que é a informação do banco de dados. Ok? Então, vamos clicar aqui. Vamos lá. E aqui nós vamos inserir toda a informação sobre o nosso banco de dados. Mas nós ainda não criamos o banco de dados. Então, o que nós vamos fazer agora é criar um banco de dados. E como é que nós fazemos isso? Para tal, nós vamos criar aqui um disco phpMyAdmin. Então, para criarmos o nosso banco de dados, vamos clicar aqui um disco base de dados. E vamos dar aqui um nome à nossa base de dados. Então, eu posso chamar isso WPSite. Pronto. E criar. A base de dados já foi criada. Já tenho o banco de dados. Agora, eu vou aqui. Lembra-se do nome do nosso banco de dados? É este aqui que acabei de criar. WPSite. Então, eu vou escrever aqui WPSite. O nome do usuário é root. Sempre root. E na senha, deixe em branco. Não tem senha. E clique em enviar. Instalar. O passo a seguir é de dar o nome ao seu site. Então, eu vou chamar aqui. Meu website. Tudo bem. Ok. E tenho aqui o nome do usuário. Escreva o nome do usuário. E eu vou deixar o admin, como está. E vou copiar esta senha. Ou você poderá criar a sua própria senha. Insira o seu e-mail aqui. E instalar o WordPress. Agora, o WordPress já foi instalado com sucesso. Clique em acessar. E insira os seus dados. Admin. Para mim. E a senha também. A senha que eu acabei de copiar. Eu vou inserir aqui. E acessar. E aqui está. Já tenho o WordPress instalado usando o Amp Server. O WordPress está instalado no meu computador. Então, o que eu faço sempre que eu quiser, por exemplo, sempre que eu quiser acessar o meu site. Eu posso clicar aqui no localhost. Localhost. Todos os projetos que eu vou criar vão aparecer aqui. E eu posso clicar aqui para ir até lá. Se eu tiver uma situação com messes. Em que não abre. Então, tudo o que tem que fazer. Localhost. Barra. Website. Que é o nome da pasta. O nome do projeto que você for criar. E assim terá acesso ao seu site. E assim. Abrimos. E entramos no nosso website. Então, isso é tudo para este vídeo. Você já sabe como instalar WordPress no seu computador. Usando o servidor Amp. Ou o Amp Server. Se é que ainda não fez. Mostre o seu carinho para com este canal. E subscreva-se. Inscreva-se neste canal. E também clique no sininho para saber novas notificações. Sempre que for criar um novo tutorial. E um novo vídeo para você. Um abraço. Deixe o seu comentário. E um like. Até a próxima. E um abraço. E um abraço. Obrigado.